Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é o Mago Frater Paulo trazendo mais um vídeo aí que posso agregar algum, de alguma forma, algum conhecimento para todos nós, né? Somos guerreiros em busca do conhecimento, da sabedoria Ok? Quem não é inscrito ainda, no canal do Mago Frater Paulo, que é o canal Neo of the Biremitas, conheça a ti mesmo, né? Já estamos aí com um pouco mais de 5.800... 5.000? 5.800 mil inscritos, 813 vídeos, tá ficando boa aqui no canal, né? Estamos aí, canal dedicado a autoconhecimento, numerologia, magia, em geral, astrologia... Desde... 2017, tá aí o canal 813 vídeos, tem bastante coisa, hein? Nossa, tem bastante coisa Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre personalidades, em homenagem ao dia, né? Da consciência negra, né? Da consciência negra, né? De grandes personalidades negras, né? Do mundo e do Brasil, né? Um cara aqui, que eu acho muito interessante, é falar sobre aqui o... A revolta da Chibata, né? Muito interessante, foi um guerreiro aqui... Pela resistência, né? Foi muito... Muito interessante a luta aqui do Cândido, aqui, né? João Cândido, né? João Cândido, o almirante negro, líder da revolta dos Chibatas, né? Então, 22 de novembro, né? 22 de novembro de 1910, né? Acho interessante, né? Essa parte de... Foi uma resistência, né? Um grito de... Um grito de resistência, né? 113 anos... 113 anos... Ó, vai comemorar agora dia... Dia... Dia 22 de novembro, né? 113 anos... Né? Um marinheiro negro se revoltou com seus companheiros... Por melhorias de condições, né? Já tinha sido abolida a escravidão, mas ele se tratava os negros, pardos... Filhos de negros, netos, né? Mestiços, né? Como se fossem escravos ainda, né? E submetiam os marinheiros a castigos, né? De... De Chibata, né? Tem até imagens aqui, ó... Isso aqui é o do Google Imagens... Os castigos, né? Que eram submetidos, mas... Aqui, ó... Os marinheiros, né? Disciplinados, né? Tinha toda essa herança escravocrata ainda, né? E quando eles tomaram... Tomaram o... Tomaram o posse do... Do navio, né? Pra iniciar a Chibata... Foi até aí nenhuma coisa até... Não tinha nem comparado a data, né? Dia 22 de novembro... Hoje é dia 20 de novembro, é... Cai no dia da consciência... A data da consciência negra, né? Interessante... Não lembrava que a data seria próxima, dois dias depois, aqui... Comemora 113 anos... Que esse... Que esse... Líder aqui, né? O... João Cândido Almirante Negro, né? Liderou a Revolta da Chibata... Tem a famosa música do João Bosco, né? E Aldir Blanc, né? Homenagem a ele... É legal vocês darem uma pesquisada... Tá aqui a fonte... Site... Hora do Povo, né? Com a imagem... Um quadro bem bonito aqui, ó... Esse aqui foi... Herói de resistência, hein? Vê se foi... Vamos dar uma olhada aqui no... Ibiografia.com Ibiografia... 21 personalidades negras que marcaram a história... Tem bastante... Ao caso vocês pesquisem... Mulheres Negras Revolucionárias da História... Essa aqui eu não conhecia... Harriet Tubman... Maria Firmina dos Reis... Considerada a primeira romancista brasileira... Maria Firmina dos Reis... Nasceu em São Luís, no Maranhão... Filha de pai negro e mãe branca... Divido às condições do pai, em plena época da escravatura... A menina foi registrada... Como nome de um pai... Ilegítimo... Escreveu a... E cresceu na... Casa de uma tia... Uma grande... Comuncista, né? Maria Firmina dos Reis... Dos seis, né? Dandara de Palmares... Dandara de Palmares... Dandara de Palmares... José... Século... 15 e 16 e 17... tia seata tia seata como foi conhecida era mãe de santo candomblé tituteira empreendedora e no telefone samba tem a ver com samba né a angela deis principais mulheres negras na luta pelos direitos civis da década de 60 e 70 cresceu em um dos estados americanos onde a segregação racial era muito dura e organizações civis como o Kluskan tinha o hábito de perseguir, linchar e enfocar pessoas negras o racismo não é escondido não é pesado Kluskan perseguir, linchar e enfocar pessoas negras como vai o ódio racial né até onde pode chegar né meu deus do céu como é que pode uma coisa dessas Sueli Carneiro uma das mulheres negras mais importante na atualidade do Brasil Sueli Carneiro nasceu em São Paulo doutora em filosofia pela Universidade de São Paulo de Sweet não é classificadora referência no movimento nego nacional Sueli Carneiro Sueli Carneiro têm razão São, se hoje consideramos líderes negros Martin Luther King e Michael Axe, outros responsáveis. Principal voar as postais das libertações africanas das colônias europeias. Michael Axe. Um dos principais nomes norte-americanos que se fala em luta pelos direitos civis das décadas de 60. Olha o Michael Jackson, dispensa o artista completo aí Michael Jackson. O corredor aqui. Bob Marley. Mohamed Ali, boxeador né. Nelson Mandela, líder político aí. Sul africano. O mais importante são os negros brasileiros. Luiz da Gama. Patrono da abolição da escravidão do Brasil. Serviços prestados aos negros escravizados na época em que viveu. Luiz da Gama. Zumbi dos Palmares. Localizados na Serra da Barriga. Hoje em dia região de Alagoas. Machado de Assis. Grande Hotelo. Artista né. Músico Pixinguinha. Abdias Nascimento. Poeta, cantor, escritor, professor. Milton Santos. Geógrafo. Algumas personalidades para não passar batido aí ó. Ilustres figuras. Negras. Para esse dia não passar batido né. Tantas ícones. Tantas figuras importantes né. A própria religião. Os cultos. Religiões né. Matriz. Afro. Candomblé. A Umbanda. A Quimbanda. Os Batuques. Ifá. Existem várias né. Foram importantes para constituir né. O Brasil é uma coxa de retalho de pessoas né. Tem pessoas de todo mundo né. No Brasil. Tem um branco europeu. O índio né. O indígena. Já habitava aqui. Os negros. Vieram né. Várias famílias. Várias regiões da África né. Formou toda essa coxa de retalho de espiritualidade né. Religião. E hoje é um dia legal para a gente estar pensando no racismo. Fazendo reflexões. Se melhorou. As cotas raciais. É. Um governo que proporcionou que o pobre negro. Pardo pudesse ter um acesso. A universidade né. O. Em 2004. O Lula. Ele assinou um decreto. Que deixava o Enem como um modo de você ingressar na faculdade né. Para o pobre. Para o estudante de baixa renda. Poder entrar. É. Na faculdade né. Eu acredito. São medidas que ajudam né. Dar um equilíbrio. Para uma parte. Uma parcela da população. Que ainda continua sofrendo muita discriminação. Muito racismo. E é bem válido as cotas raciais. As cotas raciais. Raciais. Sociais. Para o ajuste né. Dos menos favorecidos né. Infelizmente. Precisa de ter né. Esses programas. Porque. Ainda existe muito resquício de. De uma estrutura. De racismo no Brasil né. De discriminação dos menos favorecidos. Dos povos. Pardos. Negros. Pobres né. E. Que sirva de reflexão para a gente né. Está se melhorando. Está se refletindo. Vendo qual é o nosso papel na sociedade né. E. E. Deixar um dia de reflexão. Do dia de consciência. Da consciência né. Negra né. Que nós somos. Somos. Misturados. Muitos sangues né. Indígenas. Branco europeu. Negro da África. Povos da África né. É. 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 Muito DNA junto. Né. Muita ancestralidade junto né. De várias. De várias regiões né. Que sirva de. Para a gente refletir sobre esse momento aí. Da consciência negra. Tá ok. Um abraço. Eu sou Cedo Mago. Frater Paulo Silva.